Eu só vou ter muita fé, é pra ver se vira o pé, isso aí Eu só vou ter de manhã, eu só vou ter a mão que a gente veja pra chamar Eu sei que me dá pra chamar, eu sei que me dá pra chamar Eu só vou ter de rar e vem, então eu não quero parar, na hora eu não vou ouvir Eu só vou ter muita sua atenção, eu só vou ter que deixar de voltar Eu sei que me dá pra chamar, eu sei que me dá pra chamar Eu sei que me dá pra chamar, eu sei que me dá pra chamar Eu só vou ter de rar e vem, então eu não quero parar, na hora eu não vou ouvir Eu só vou ter muita fé, é pra ver se vira o pé, isso aí Eu só vou ter de rar e vem, então eu não quero parar, na hora eu não vou ouvir Eu só vou ter de rar e vem, então eu não quero parar, eu sei que me dá pra chamar Eu sei que me dá pra chamar, eu sei que me dá pra chamar Eu só vou ter de rar e vem, então eu não quero parar, na hora eu não vou ouvir Eu só vou ter de rar e vem, então eu não quero parar, eu sei que me dá pra chamar Eu sei que me dá pra chamar, eu sei que me dá pra chamar Eu sei que me dá pra chamar, eu sei que me dá pra chamar A mão se pode tomar, vai ser difícil Se quiser fazer um alto, vai ser maluizinho Se quiser pro capuzinho, oi pro meu cacau aqui A galera tá filmando, tá lutando pra beber É o Interrocação 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 A mão se pode tomar, vai ser difícil A mão se pode tomar, vai ser difícil É o Interrocação